Olá! Seja bem-vindo! Como gravar, fazer uma narração no aplicativo InShot, gravar seu áudio, né? Bom, primeiramente, eu vou abrir aqui o aplicativo InShot no meu aparelho celular. E é muito simples para fazer uma narração no InShot. Você cria um novo vídeo, abre um novo projeto, escolhe o arquivo que você quer fazer a gravação, confirma. E agora, o que você vai fazer? Nessa opção, você vai clicar em música e aqui vai ter a opção narração, onde você clica sobre e permite que o aplicativo funcione. E agora, ele vai funcionar fazendo a gravação. Enquanto você fala, a narração vai passando. Depois que terminar, você confirma aqui. A narração vai estar aqui embaixo. Você pode diminuir o tamanho da narração, caso você queira cortar o que sobrou. Em volume, você pode vir, aumentar o volume, fazer um pouquinho de efeito fade in, fade out. Confirma em cima. E você consegue aqui, colocar a narração junto ao projeto. Se você sair, igual eu fiz agora, e quiser voltar à narração, é só clicar em música, que vai aparecer o ícone da música aqui e você pode mexer com ele. Segurando, você arrasta para qualquer lugar. Você pode deixar aqui centralizado, que é o caso. E pronto, está aí a sua narração. Lembra que toda vez que você clicar no ícone da narração, no áudio da narração, você pode editá-lo, aplicando talvez algum efeito aqui de... de efeitozinhos de toque, né, de música curta, aplicar suas próprias músicas, né? No caso, é só isso mesmo, né? Bom, aí tem volume, dividir, excluir, duplicado, se você quiser duplicar o áudio, né? Se quiser voltar, você volta aqui. Pronto, feito a sua narração, você confirma, clica em salvar, escolhe qual tipo de projeto você quer salvar, clica em salvar aqui e pronto. Você fez a sua narração no InShot, tranquilamente, facilmente, direto ao ponto e é isso daí. Espero que tenha gostado dessa dica. Se foi útil pra você, deixa seu like, tá? Eu reduzi aqui, falei logo, direto, na esperança de você dar seu like, tá? Então é isso daí. Valeu e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.